Meninas, olha o que chegou aqui, ó. Essa mangueira aqui. O marido comprou, ó. Depois eu vou estar testando pra gente ver se é boa. É a tal da mangueira mágica. Essa aqui é de 30 metros. Aí ela vem pequenininha assim, ó. Mas dizem que depois que você abre ali, coloca ela na torneira e abre, ela vai aumentando de tamanho, né? Aí veio na cor verde. Nós pedimos o verde e veio o verde, ó. Aí depois eu vou botar. Eu tô com a voz um pouquinho rouca, gente, que eu tô com dor na garganta. O verde tá um pouquinho mais claro aqui pra vocês, mas aqui tá bem escuro. Aí diz que tem sete jatos aqui, ó. Vamos ver se é boa, né? Meninas, colocamos a borracha dia seguinte por aqui, né? Encaixamos aí tudo direitinho. Mas como aqui a gente não tem força de água, porque essa água aí não é da rua. Essa água aí é da nascente, né? Da caixa d'água e a gente não tem força. Então não funcionou o processo da borracha ficar mágica, né? Que ela começa a inchar e ela dobra de tamanho. Então foi só esse tamanho aí mesmo, né? E mais pra frente aí eu vou explicar pra vocês o que a gente vai tentar fazer pra poder ela funcionar, né? Ter um jato de água maior pra ela poder entrar aí e dar essa pressão. Bom dia, meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Meninas, é cedinho por aqui, são sete horas da manhã. Vou gravar um pouquinho da minha rotina pra vocês, tá? Eu quero mostrar pra vocês aqui como é que eu faço no meu dia, né? O que que eu faço aqui pela manhã. Vou mostrando pra vocês detalhe por detalhe. Não sempre é nessa ordem, tá, meninas? Mas todos os dias eu faço isso na minha rotina normal. Sem faxina, sem nada disso, tá? É uma limpeza e organização assim dos cômodos, colocando tudo no lugar. E eu vou mostrando pra vocês aí. Vocês viram aí, né? Que o marido comprou aquela borracha que é mágica, gente. Compramos, eu acho que foi 30 reais, eu nem lembro, gente. Ele que comprou eu nem vi. Aí chegou, ele comprou numa segunda e chegou quinta-feira. Aí, o que que acontece, gente? Eu botei ali, vocês viram, né? Só que aqui, a nossa água não é de rua. A nossa água é de nascente, de poço. Então, ela não tem pressão. Então, não aconteceu mágica nenhuma com a borracha, né? Ai, ai, gente. Vocês viram aí que ela é pequenininha. Só que conforme vai entrando água forte, gente, ela vai crescendo e ela fica... Aqui a gente comprou tem 30 metros. E eu doida pra lavar as janelas aqui da frente, mas nada, né? Eu vou ver se eu coloco ali na área, que a água da área ali, como é perto da caixa, ela vem com mais pressão. E eu vou ver, né? Se vai funcionar. Mas é isso, gente. É só pela pressão mesmo. A borracha não tá estragada, não tá nada não, né? Eu tô com uma voz meio estranha, gente, porque eu tô com dor na garganta, né? Minha garganta tá inflamada. Então, eu fico falando assim... Ontem tava pior, ontem eu não tava nem falando direito. Mas é isso, meninas. Eu vou deixar de enrolação aqui, ficar falando muito, né? E vou mostrar pra vocês aí um pouquinho do meu dia, tá bom? Já deixa o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Se quiser me seguir na minha rede social, eu vou deixar passando aqui embaixo. E também, se quiser deixar um comentário aí, fiquem à vontade. Vambora lá. Bom, meninas, vamos lá. Já escovei o dente, já tomei café, já dei café pra Mariane. Aí, agora eu começo a abrir as janelas da casa, tá? Eu gosto de abrir aqui do banheiro. Aí, eu vou abrindo todas as janelas, deixando tudo, entrando no ar, pegando uma fresquinha. Ó. Aqui no banheiro tá tudo limpinho, ó. Não vou fazer nada nos banheiros, gente, que eles estão todos limpinhos. Aí, todos os dias também eu tiro o lixo, mas como só tem um papelzinho ali, gente, que foi até que eu peguei pra limpar um negócio ali com a Mariane. Aí, tem só um papel, não vou limpar. Vocês veem que tá tudo organizadinho, né? Olha só. Aí, o que que eu vou fazer? Eu só passo um paninho aqui na pia, ó. Vou passar um pano nessa pia. E vou passar um pano no espelho. Fora disso, o banheiro tá ok. Meninas, eu gosto de passar o lenço umedecido, mas como eu tô sem lenço umedecido, eu vou passar o meu produtinho, que é o multiuso em tudo quanto é lugar, e um paninho limpo, tá? Parece que tá sujo, mas não tá não, gente. Só tá manchado. Aí, eu venho passando. Todos os dias, gente, eu faço isso, tá? É a limpeza básica mesmo da casa. Aí, eu venho passando em tudo. Só pra dar uma organização, né? Aí, eu vou virar o contrário, ó. Parece que tá sujo, gente. Me perdoe aí, mas não é não. Aí, eu vou passar no espelho. Desse jeito, você sempre mantém a casa limpa, a casa organizada. Não precisa toda vez dar faxina, não. Essas coisas é que fazem a casa ficar organizada. É você sempre botar tudo no lugar e dar essa limpeza básica nas coisas. O resto, eu não vou limpar, tá, gente? Já tá tudo limpinho. Até porque eu dei faxina no banheiro, eu lavei o banheiro. Aí, meninas, vou vir aqui pro quarto. Vou abrir a janela também, porque hoje o dia tá muito bonito, tá? Vou dobrar a coberta e vou fazer a mesma cama que tava. Vocês viram que eu tiro o cobre-leito, né? A gente não dorme com cobre-leito. Esses travesseiros aqui são o que a gente dorme. Aí, eu guardo, tá? E vou acelerar o vídeo aqui, porque essa parte aqui, você já deve estar enjoada de ver, né? Eu dobrando roupa de cama, que é o que a gente faz todos os dias. E aí, eu vou fazer o que a gente faz o que a gente faz. Pronto, meninas. Quarto organizado por aqui. Aí, eu só finalizo com o cheirinho, tá bom? Pra ficar cheirosinho. Tudo limpinho por aqui. Ó, nem parece que o quarto tá bagunçado, né? Pode até ter sujeira no chão, Mas você não diz, porque cama arrumada já fica o quarto limpinho, né? Agora, eu vou lá pro quarto de Mariane. Aqui no quarto de Mariane, gente, é o mesmo processo, tá? Eu vou abrir a janela, vou abrir a cortina. Isso aqui é uma roupinha que eu tirei da porta, eu tenho que dobrar, tá? Vou arrumar a cama dela, depois eu boto a roupa aqui pra me dobrar. Aí, eu vou botando tudo que tiver fora do lugar de brinquedo, eu vou botando no lugar. Como não tem nada aqui bagunçado, não tem nada bagunçado, gente. Aí, só vai ser mesmo dobrar a roupa de cama. E isso, gente, dá super certo. Você fazer isso. Claro que nem todos os dias a gente tá disposta, ou nem todos os dias a gente tem esse tempo, né? Mas, se você fizer isso, seu dia passa mais leve. Olha, ela já botou até a roupa, ó. Que hoje tem a festinha junina dela. Aí, eu vou deixar aqui, ó. Que daqui a pouco é hora de arrumar. Aí, eu vou finalizar com cheirinho. Porque já tá tudo arrumadinho. Na cortina. Agora, essas aqui, eu vou dobrar essas roupas aqui pra poder guardar. Pronto, meninas, ó. Quarto já organizado. Praticamente, não tinha muita coisa, né? Porque ontem de noite, Mariane brincou, mas colocou as coisinhas no lugar, ó. Aí, eu só mesmo estiquei a roupa de cama, abri janela ali, cortina. E deixei essa roupinha aqui, que é a roupinha que daqui a pouco eu vou arrumar ela. Mas, tá tudo limpinho por aqui. Agora, gente, eu vou lá pra sala. Meninas, cheguei aqui na sala. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá, ó. Tem que dobrar essa cobertinha aqui, que sempre de manhã cedinho, que Mariane acorda cedo aqui, gente. Seis horas, seis e meiais de estar acordando. Aí, eu trago as coisas dela pra cá. É o Paul. E ela fica aqui, deitadinha aqui, né? Até despertar. Aí, eu vou dobrar. E a sala tá limpinha, gente, ó. Porque eu falei pra vocês que aqui é um cômodo que não suja muito. Ó, tá tudo organizadinho. Aí, eu boto os controles ali naquela mesinha, pra gente saber que tá sempre ali, pra não ficar espalhado. Arrumo o tapete, né? Aí, dou uma sacudida aqui no sofá. Nem pó eu vou tirar hoje, gente. Porque eu já limpei aqui a sala. Olha só, tá bem limpinho ali, ó. Tá vendo? Quando eu vejo a necessidade de tirar o pó, eu tiro. Independente de faxina ou não. Mas aí, uma coisa que eu quero fazer, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Que eu não fiz. É passar um pano nessa porta, gente. Olha só que não disse que tá. Ó. Aí, eu não fiz, gente. O último vídeo, eu até gravei. Vocês acreditam que eu limpei a sala inteira? Ficou tudo direitinho? E eu esqueci da porta? Então, hoje eu vou dar uma limpezinha aqui na porta e botar as coisas no lugar aqui na sala. E aí, eu vou dar uma limpezinha aqui na sala. E aí, eu vou dar uma limpezinha aqui na sala. Pronto, meninas. Sala organizada por aqui. Deixei até meu potinho ali. Vou tirar. Vou botar ela pra área, que eu vou botar o paninho pra lavar. Aí, tá tudo organizado. Já sacudiu o sofá. Esse chinelinho aqui é dela, que ela sai dali. Ela calça, né? Ó. Tudo direitinho por aqui. Aí, vocês viram, né? Que eu passei o pano aqui na porta. E, claro, gente. Tá? Parece que tá embaçadinho. Mas é sujeira pelo lado de fora. Porque não adianta. Você vê que eu limpei essa porta. Lavei. Eu acho que eu lavei ontem. Ou anteontem. Nem lembro, gente. Mas acho que foi ontem. E, mesmo assim, ainda dá pra ter poeira, né? Porque olha o sol batendo aqui. Aí, daqui a pouco bate o vento. Gruda tudo aqui no vidro. A borracha tá ali ainda, ó. Eu vou botar aqui pra área, gente. Pra ver. Pra ver se ela vai funcionar na área. Aqui, ó. Não vou mexer na mesa. Tá tudo arrumadinho por aqui. Já abri aquela janela. Agora, eu só vou abrir essa aqui. Tô precisando de um arranjo pra cá, gente. Isso aqui são os bonequinhos que a Mariane faz, ó. Aí, ela tá brincando agora. Vou abrir essa janela aqui. Essa mochila, eu vou botar lá pro quarto. Que eu deixo aqui sempre na sala. Mas a Mariane hoje já entra de férias. Então, já não vai usar mais a mochila. Então, eu vou botar lá no quarto. Aí, eu vou colocar aqui no quarto, ó. E a bonita já passou pra cá, gente. Gente, acende a luz, Nani. Não fica escuro aqui. Olha a diferença. Pra você desenhar, tem que acender. Ó, gente. Aí, eu vou botar... Vou deixar aqui mesmo, ó. Vou botar aqui. Aí, depois, eu boto ali no cantinho. Pronto, menina. Cheguei na parte mais crítica da casa. Não é sempre que acorda assim. Vou confessar pra vocês que ontem eu consegui levantar. E tá tudo limpinho aqui. Tanto fogão quanto pia. Mas, essa noite não deu não, gente. Ai, aí tem dia que eu falo assim. Ah, não. Vou sentar pra assistir uma série de noite. Porque eu passo o dia inteiro pra lá e pra cá, né? Então, eu mereço sentar um pouquinho, né? A gente não pode se cobrar tanto assim, gente. De... Ah, eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que dormir com tudo arrumado e isso e aquilo. Não, gente. Se der, você faz. Se não der, sem problemas, né? Fica pro outro dia. Então, aqui, ó. É praticamente tudo da louça da noite. Tava limpinho, mas... Aí, junta as coisas com o café da manhã, né? Aí, o que eu vou fazer agora? Primeira coisa é recolher o lixo. Ver o que tem aqui de lixo. E colocar no saquinho, né? Aí, outra coisa também que eu vou fazer é guardar as panelas. Mas, gente, eu tenho o costume de guardar as panelas. Eu não tiro pra botar no pote. Por quê? Porque é que toda hora tem que ter comida. Porque marido leva marmita. Então, não tem como eu ficar botando no pote. Bota pra esquentar. Então, eu já deixo nas panelas. Boto na geladeira. Tiro. Se acabou as coisas da panela, eu lavo. Se não acabou, eu tenho que guardar na geladeira desse jeito. Se não, complica pra mim, né? Mas, é a minha realidade aqui. Cada um é cada um. Quem guarda no pote, guarda. E quem guarda na panela, guarda. Sou sincera pra vocês. E eu guardo nas panelas. Porque não tem como eu ficar botando em pote. A não ser, vamos falar assim. Sobre alguma coisa assim, gente. Um molho de cachorro quente, né? Umas duas linguiçinhas. Aí, eu vou e boto num potinho. Fora disso, não. Arroz, feijão, macarrão sempre fica nas panelas. 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 Pronto, meninas, cozinha organizada por aqui, ó, botei ali o lixinho, né, não lavei, tava limpinho, gente, só joguei uma aguinha ali e joguei lá fora, mas tava limpinho, porque eu tinha lavado, né, vocês viram aí no último vídeo, e tava limpinho a lixeira. Aí aqui, ó, eu organizei tudo direitinho, tem essa loucinha aqui, que mais tarde eu guardo, né, porque daqui a pouco eu vou arrumar a Mariana e vou dar um banho nela, então essa parte da manhã já acabou por aqui, gente. Aí essa panela aqui, gente, eu deixei aqui porque é panela de gordura e eu não gosto de lavar ele na pia, vou botar lá pro tanque, pra eu lavar lá no tanque, né, que aí eu jogo água quente, e aqui são as garrafinhas que eu tenho que encher de água, né, tão tudo vazia, que eu deixo fora da geladeira que eu falei pra vocês. Aí aqui já tá tudo limpinho, gente, não tem mais nada o que fazer aqui na cozinha, assim, de limpeza, né, só guardar a loucinha depois que secar, porque eu não vou secar, é, eu só seco, gente, quando eu tô com pressa, assim, pra lavar ali a pia, mas como hoje foi só manutenção, né, aí eu deixo a louça escorrendo e mais tarde eu guardo. Aí a manutenção, gente, eu só passo a buchinha aqui na pia, só que aí eu não passo mais em nada, só ali mesmo, né, aí na faxina é que eu passo a bucha em todas as pedras aqui da cozinha. Aí, meninas, deixa eu mostrar a área aqui pra vocês, ó, a área não tá suja, ela só tá com essas folhas aqui, ó, porque bate o vento, não adianta eu varrer, bate o vento, ela vem tudo parar aqui. Aí, o que que eu tenho que fazer, gente, eu tenho roupa ali pra lavar, ó, tenho que separar, porque tem roupa de serviço de marido, tem roupa de Mariana, então eu lavo tudo separado aqui, não boto junto, porque a roupa de serviço dele é roupa que vem com tinta, que vem com cimento, né, então eu não boto nada junto, eu separo tudo, tá? Tem umas roupinhas ali, ó, de ontem, mas eu não vou tirar, gente, tem até uma toalha ali que eu tenho que botar pra lavar, olha lá, manchou minha toalha toda, essa e essa aqui, ó, sabe com o que, gente? Tinta de cabelo, e olha que eu lavei bem minha cabeça, que eu lavo umas três vezes quando eu pinto cabelo, né, eu lavo, e depois é que eu enxago, né, direitinho, mas, gente, manchou, essa toalha e aquela lá, ó, tá igual pano de chão, a coisa mais horrível. Aí, essas roupinhas aqui eu ainda não vou tirar, vou deixar secar mais, né, porque eu acho que ainda tá molhada, aí o que que eu vou fazer, gente, o que que eu tenho aqui pra fazer? Só que, claro, não vou fazer hoje, não, eu tenho esses dois tênis aqui, ó, esses dois sapatos pra me lavar, olha isso, gente, tá imundo, desses dias que tem chovido, então eu vou levar a Mariana ali na esquina, eu boto tênis, porque aqui fica lama a rua, né, então pra mim não sujar minha meia, ou sujar meu chinelo, aí eu boto um tênis e tenho que limpar, gente, mas eu vou ver se eu limpo amanhã, hoje eu não tô com coragem pra limpar, não. Ai, ai, ali tem um potinho com umas calcinhas de Mariana, né, gente, eu passo pomada, quando às vezes ela tá assadinha, né, gente, aí eu passo pomada, e a pomada, ela mancha tudo, deixa aí nos comentários, gente, se com vocês acontece isso, a pomada mancha as calcinhas todas, não sai, gente, fica aquele, aquele encardido, uma coisa esquisita, feia, nossa, ó, ai, ai, quem passa pomada e acontece isso vai me entender aí, né, aí eu tenho esses paninhos aqui, ó, que eu vou botar agora de molho, gente, vou botar um sabão aqui, aí eu boto um pouquinho de cloro, eu uso, gente, sanitário, uso cloro, e boto meus panos aqui, ó, pano de cozinha, né, então vou botar aqui. Aí eu dou uma sacudida assim, ó, acho que eu botei bastante, tanto sanitário quanto sabão, acho que eu botei muito, que eu tenho um pouquinho de pano, mas aí, gente, depois que eu lavo, que eu deixo de molho, né, eu aproveito essa água aqui, eu aproveito pra jogar no vaso, porque aí tá com desinfetante, né, e tá com sanitária, eu torço os paninhos, né, quando eu vou já enxaguar, e olha a imundícia, gente, como é que pode, né, ir de cozinha, sujar tanto assim, aí, acho que eu vou botar mais um pouquinho de água, aí eu jogo nos banheiros, jogo no vaso, lavo, fica limpinho, tá bom, pronto, agora eu vou deixar aqui, pronto, gente, eu vou deixar aqui de molho, aí eu vou botar aqui no chão, aí eu vou botar aqui, ó, deixo aqui que depois eu venho dar uma lavadinha, né, eu dou sempre ali no tanque uma esfregada, e depois eu enxago. E deixa eu mostrar pra vocês, olha que linda, gente, já tá até, ó, olha, que grande que tá, nasceu uma, tá cheio de brotinho, gente, ó, muito lindo, né, essa aqui já tá com uma flor, copo de leite, ó, e essa aqui, ó, ó, essa aqui só tá dando as folhas, ó, mas tá cheia, gente, eu acho que essas aqui, ó, eu já tenho que tirar, tá vendo que tá amarelinha, mas eu não sei se eu tiro pra fazer muda, ó, só que tem que ter um vaso, né, eu acho que ela é de vaso grande, eu já vi também no chão, ela no chão, ela fica muito bonita, gente, ela no chão, mas aqui não pode, né, que é um negócio de obra, então o quintal ainda não dá pra botar essas coisas no chão, não, gente, só algumas que eu tenho ali, mas de teimosa que eu sou, né, aí o que que eu vou fazer agora, meninas, ó, já fiz um coque aqui, gente, olha isso, vai ficar esse coque aqui, aí o que que eu vou fazer agora, vou esperar da hora, né, daqui a pouquinho, gente, aí eu vou dar um banho, Mariane, arrumar ela, aí eu mostro pra vocês, ela arrumadinha, né, tá toda animada, e hoje já entra de férias, dia 12, gente, hoje 12, não sei quando é que esse vídeo vai pro canal, porque eu já tenho dois vídeos editados pra vocês, porque eu tenho que seguir a regra, assim, né, gente, do dia que eu posto, né, então por isso que às vezes eu não tenho como postar em tempo real, a não ser que eu não tenha vídeo nenhum, né, vamos dizer que eu fico um tempão sem gravar, aí vou gravar, aí eu boto logo no outro dia, né, mas é isso, meninas, aí depois eu volto mostrando Mariane aqui, de caipida, toda arrumadinha, não sei se ela vai querer fazer maquiagem, né, mas deve querer, né, porque ela gosta de uma maquiagem, e é isso, meninas, depois eu volto com vocês. Pronto, meninas, lavei aqui, né, a panela que tava cheia de gordura, aí também enchi as garrafas, deixei uma aqui, ó, cheinha, e as outras eu guardei na geladeira mesmo, porque é mais é pra Mariane mesmo, né, aí eu deixo aqui, olha, gente, eu vou lá, ver aquela borracha ali, eu vou tirar dali, porque ela não cresceu, vocês viram aí, né, no começo do vídeo, eu vou tirar e vou botar lá na área, pra ver se a água de lá tem mais pressão. Olha, meninas, deixa eu mostrar pra vocês mais direitinho, a borracha é essa aqui, né, ó, ela é muito bonita, e muito, parece que o material dela é bom, ó, mas, como a pressão de água, igual eu falei pra vocês, não é das melhores aqui, né, ela não funcionou de esticar, não, deixa eu ver aqui, ah, eu acho que aqui eu não sei se vai dar, deixa eu ver aqui, gente, ó, vem toda completa, deixa eu ver, né, se ela vai, deixa eu botar até aqui pra vocês, eu vou ligar aqui, meninas, tô de meia, porque ainda tá frio, e vou ver se ela vai crescer, né, de repente a pressão... Não, gente, ó, a água tá saindo, tá vendo, ó, só que ela não tem pressão, ó, continua a mesma coisa, gente, não tem pressão pra ela expandir, entendeu? Não tem pressão pra ela expandir, gente, ó, ela continua do mesmo tamanho, e eu precisava dela grande, né, por isso que eu comprei, né, pra poder lavar a larja nela, mas eu vou, ó, tem esse jato aqui, ó, aí deixa eu virar, ó, tem esse, esse aqui, tá vendo como é pouquinho, ó, esse aqui, esse, esse aqui, olha só, gente, o chuveirinho, ah, tem que ter bem pressão mesmo, ó, é boa pra molhar as plantas, mas é, né, mas não tem pressão pra ela crescer, gente, aí a gente vai ter que ver isso, né, ó, então é isso. Poxa, meninas, tão boa a borracha, ó, olha que boa, mas, eu até desliguei, deixa eu ligar aqui pra vocês, mas ela não, não tem pressão pra crescer, ó, tem que ter pressão, gente, aqui não tem, a nossa caixa, ela não tem, ela não é a água da rua, né, vou mostrar pra vocês, ó, a nossa caixa fica ali, ó, então ela não tem muita pressão, tá vendo, ó, ó, o encanamento, então não tem muita caída, como ela é só da caixa, né, quando é da rua, ela vem com uma pressão, né, mas tá bom, depois, conforme a gente for fazer alguma coisa, não sei o que a gente vai fazer, ou a gente vai puxar o cano, pra ficar ali na metade, ali do quintal, depois eu vou mostrar pra vocês, né, que aí ela tanto dá pra lavar, a varanda da frente, quanto dá pra lavar a varanda do lado, né, ou a gente tava com intenção mesmo, de levantar a caixa d'água, sei lá, fazer alguma coisa, pra dar mais pressão, mas pra lavar a plantinha, maravilhoso, ela só não vai esticar, né, gente, mas tá bom. Bom, menina, já dei banho em Mariane, né, já botei essa blusinha aqui, aí agora, vou colocar essa meia aqui, porque ela é mais grossinha, e depois eu coloco essa aqui, né, não sei onde tá a preta, ou quer botar esse por cima? Não, não quero colocar esse por cima. Eu acho que esse é melhor? Não. Vai ficar saindo por dentro, por cima não sai. Não, mãe, não vai ficar. Filha, não vai ficar não, quer ver, ó, deixa eu botar, vou botar aqui, bota aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. o colo fundo. A gente nunca sabe o colo fundo, acho que é a preta assim. Ai, acho que ele caiu. Cai não. E eu não. Cai não. Peraí, vamos arrumar, pra não ficar igual, ou naquele dia, saindo. Ai, vai dar uma vez. Ai, fica apertado, meu filho. É, porque ela tá boa. E não era essa, eu te falei, tem que botar outra calcinha. Não, ela vai ficar saindo. Entendeu? Vou botar outra calcinha aqui. Isso aqui dá. Não vai aparecer a calcinha não, né? ela vai ficar segurando. O que que é, Mariana? Vamos amarrar isso aqui, pra não ficar isso. Agora é que vamos ajeitar o cabelo. Vou pegar o creme. Fiquei bonitinha. Fiquei bonitinha. Fiquei bonitinha. Fiquei bonitinha. Fiquei bonitinha. Fiquei bonitinha. Olha, meninas, acabei de fazer, aí eu fiz uma trança aqui, ó, do jeito que eu consegui, ó, de cada lado. Aí fiz uma dessa aqui e fiz uma dessa aqui, até porque o cabelo dela já tava... Aí as pontinhas ficam assim, depois eu vou passar um creme, ó, tá vendo a pontinha? Porque não deu pra mim até aqui embaixo com a trança, ó. O cabelo dela tem que aparar. Aí, ó, como já tava... Gente, fica cheio de negócio. Como já tava arrumado o cabelo dela, eu só desmanchei pra trocar... Troquei o claro pelo escuro, ó. Aí agora eu vou botar aquilo ali, gente. E deixa eu mostrar pra vocês, quanto mais tem, mais não tem, né? Olha só quanto prendedor, e a gente fala que nunca tem, né? Prendedor. Gente, é muita coisa. Então, ah, essa aí foi do ano passado. Essa aqui foi do ano passado, mas já... Já saiu tudo, ó. Aí eu vou botar agora essas aqui, ó. Não sei onde eu vou colocar, não. Deixa eu ver. Vamos botar aqui, né? Deixa eu ver. São seis. São seis? São. Ah, é mesmo. Três mais dez é seis. Ela quer ver no espelho. Deixa eu ver como é que ficou. Aí, ficou legal, meninas. Ó, tá vendo? Ficou legal. Olha a roupinha dela. Deixa eu ver a roupinha. Olha como ficou. Agora eu vou botar a botinha. Será que dá rosa? É. Eu queria botar a botinha rosa, gente. Mas eu não sei se dá. Pega a rosa aí. Tem que ir com essa blusa, gente. Porque aqui ainda tá frio, né? Tá solzinho? Vocês veem lá fora, mas tá frio. Poxa, bem que podia dar essa bota, né? Mas eu acho que não vai dar. Ela é grande ainda, gente. Acho que vai ter que ir com a preta mesmo. Já passei a maquiagem, meninas, ó. Passei na bochechinha. E no olho. Agora ela tá passando o batonzinho dela. Passei a minha mesmo. Mas eu já tô quase sem maquiagem, gente. Minha bolsinha ali tá imunda. Porque a maquiagem caiu e sujou tudo. Cadê? Deixa eu ver. Vira aqui pras meninas. Olha. Só não vou fazer a bolinha. Aqui sem tá bonitinho, né? Tá linda. Aí, gente. Deixa eu mostrar o tênis, ó. O tênis deu. Olha que lindo que ficou. Ficou combinando, né? Sim. Deixa eu ver, Nani. Amei. Ficou uma graça. Agora eu vou juntar aquilo ali da cama. Olha, meninas, prontinha aqui. Gente, que coisa mais linda, né? Um improvisado que nós fizemos, né? Fomos na rua ali à expressa comprar essa sainha. E ficou linda. Nossa, Mariane, tá linda. Deixa eu ver a maquiagem. E esses negocinhos aqui também ficou lindo, ó. Esse aqui tá meio agitado. Esse amarelo. Mas tá uma gracinha. Ficou muito bonitinha mesmo. Eu amei, gente. Ai, ó. A corujice. Nossa. Meninas, já levei Mariane ali na Kombi, né? Vocês viram aí como ela ficou uma gracinha. Gente, tava toda feliz. Arrumadinha de caipira. Já coloquei roupa na máquina, né? Deixei aqueles meus paninhos de molho. De repente eu vou lavar amanhã. Vou deixar bastante tempo ali na sanitária, né? Pra ele desencardir. E é isso, gente. Espero demais que vocês tenham gostado. De acompanhar aí mais um pouquinho da minha rotina, né? Tentei mostrar pra vocês aí como é que eu faço pra manter a casa sempre limpa e organizada. Né, gente? Espero que sirva de motivação pra você aí que tá cuidando do seu lar, né? Às vezes a gente fica um pouquinho perdida, né? E às vezes também um vídeo desse, gente, faz com que a gente tenha mais ânimo, né? Pra poder arrumar nossa casa e deixar tudo organizado, tá? Beijos no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!